Essa aqui é a laje da sede do Greenpeace em São Paulo. Eles acabaram de instalar essas placas fotovoltaicas que alimentam uma parte do prédio em eletricidade. Na verdade, essa é a boa notícia. Atualmente, a energia solar já é viável. Então, para demonstrar isso, o Greenpeace está com um projeto muito interessante. Eles vão instalar placas como essas em duas escolas no Brasil. E parte da energia das escolas vai ser gerada por isso. O tanto que for economizado na conta de energia vai ser revertido para a própria escola, em educação, em passeios, da melhor forma possível. Mas, principalmente, a ideia é provar que isso já é viável. A tecnologia hoje tem placas melhores, baterias melhores. Isso já é viável hoje e precisa se espalhar pelo Brasil. Acho muito importante, não só pelas escolas, mas pelo futuro do Brasil, a gente precisa realmente mudar a nossa matriz energética, desligar as termoelétricas. Então, quem quiser participar disso, ajudar, eu já participei, É só entrar no site e fazer uma doação de 10 reais, 20, 30, 2 mil, 2 milhões, o que puder. É o tipo de projeto que vale a pena.